São Tu, São Tu, São Tu, São meus Deus, São meus Deus O vosanam, vosanam tempo, vosanai vexelosis O vosanam, vosanam tempo, vosanai vexelosis Benedictus, Benedictus, qui venis O vosanam, vosanai vexelosis Dei, Dei São Tu, São Tu, São Tu, São Tu, São Deus São Tu, São Tu, São Tu, São Deus Amém. 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 Amém.